Jesus é Pl marsh eu que acelera da Queira Corona Foda-se 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 Bora PopaFood, 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 vai DIP, vai DIP, vai DIP, vai DIP, vai DIP nesse W, vai DIP nesse W. Poção, 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 poção Poção, poção, poção Vai, cura na fronte, cura na fronte Agora vem Funeza, vem Funeza agora Vem Funeza agora, vem Funeza agora Vem Funeza agora, vai pro W Volta quem precisa de cura Volta quem precisa de cura, volta Isso, bate essa poção aqui e abre Mata quem tá morrendo aí Mata, mata, mata E vai engajar agora Faz poção, faz poção Fima de posição. Prepara para virar. Em 5, 4, 3, 2... Vira agora... Dois em cima. Vem tipo agora. Meuel tem que entrar. Meuel tem que entrar agora. Meuel tem que oferecer agora. Vamos waar contra o Monog Periodicでした. Até o Darcy Code vai picar o high ground logo. Botar aqui. Vou botar aqui na frente. Vou botar o high ground, vou botar, espera ele resetar. Prepara pra virar, felicitar. Agora não dá, meu irmão. Vai pra cima, vai pra cima, sem parar Vai pra cima e pega, vai pra cima e pega Mata o tanque deles aí Pode ir deep, pode ir deep, pode ir deep Pode ir deep, pode ir deep Passa, 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 vai curando e passa Pode passar, pode passar, pode passar Sem medo Vai, 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 mata tudo Mata tudo, mata tudo, mata tudo Meu Deus O poder quer dizer que tu tem, vai tomar no cu, cara Deixa que eu montar, vou olhar agora esses três Que tá luteando aqui Eu não mandei ninguém lutear Pega esse Dereck Pega o Dereck, porra O que o Pengeca tá fazendo aqui, mano Não deixa o Dereck montar Na minha frente, um ping, o Dereck Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Vem, 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 tá correndo, filho da puta Pega o Dereck, pega o Dereck Boa, Cabral Mata a porra, mata a porra Mata esse caceta, caralho Mata o Dereck Mata o Dereck